Julia Gunn foi forçada a sair de cena. A atriz interpretou personagens inesquecíveis nas telinhas, como a ciumenta Eloísa, de Mulheres Apaixonadas, em 2003. Até hoje, ela é lembrada por esse papel que lhe rendeu vários prêmios. Que mudou a minha vida no sentido de percepção do que é, de até onde uma atriz pode ir. Julia passou quase 30 anos acumulando inúmeros personagens de sucesso, até que precisou fazer uma pausa. Seu último trabalho na TV foi na novela Boogie Woogie, em 2015. Depois disso, ela sumiu das telinhas, mas não foi por falta de convites. Eu tive uma depressão muito profunda, não tinha segurança para aceitar um trabalho e, eventualmente, não consegui levar a cabo. Em 2017, ela tentou retomar a carreira. A atriz integrava o elenco de Novo Mundo, mas precisou ser substituída pouco tempo antes da novela estrear. Não consegui gravar num dia. Na época, a atriz foi acometida por sucessivas crises de pânico. Segundo Julia, ela estava muito estressada por causa do excesso de trabalho. E a chegada dos 50 também virou sua vida de cabeça para baixo. Senti muita ansiedade, fiquei insegura. Os 50 e poucos são momentos de questionamentos também. E eu vinha do estresse de fazer duas novelas seguidas. Foi um conjunto. Julia teve que fazer uma pausa forçada para cuidar da saúde mental. Às vezes é difícil perceber, diagnosticar. Acabei me afastando. A atriz fez tratamento com psicóloga e medicamentos. Mas durante muito tempo evitou revelar os motivos que a afastaram da TV. Ela só se sentiu à vontade para falar sobre o assunto em 2020. Sempre falaram por mim. Estou bem. Me voltando ao máximo para os amigos e para a família. Em 2019, inventaram um boato de que Julia tinha sido internada em uma clínica psiquiátrica. Mas ela preferiu não se pronunciar. Sei que tem a curiosidade, mas achei melhor ficar quieta. Apesar de que não acho que se deve estigmatizar pela minha experiência o tratamento psiquiátrico. Mas não me sinto preparada neste momento para levantar uma bandeira. Ainda não tenho tanta autoridade assim para falar mais profundamente sobre o assunto. Hoje, no entanto, a atriz fala abertamente sobre seu problema. E aos poucos está retomando a carreira artística. Em abril de 2021, ela participou de um espetáculo online. A intenção era retornar as telinhas em 2020 na série Mal Secreto. Mas as gravações foram suspensas por causa da pandemia. Julia continua cuidando da saúde mental. Ela está bem melhor e já avisou. Quando menos os fãs esperarem, ela estará de volta na TV. Estou muito feliz porque estou me sentindo bem. Estou com o coração em paz e desfrutando desse momento. Poder cuidar da minha saúde, fazer os meus exercícios, encontrar os meus amigos. Tenho recebido propostas de trabalhos. Então, logo, logo eu apareço por aí. Você sabia que Julia Gamm tinha lutado contra a depressão? Tem saudades de ver a atriz nas telinhas? Zapiando. Zapiando. E aí E aí E aí E aí